NoTagGames de volta! Então gurizada, dessa vez aí eu vou estar trazendo pra vocês as novidades e diferenças De que temos até agora entre os jogos FIFA 16 e Pro Evolution Soccer 2016 O que sabemos até agora? Como vão ser esses jogos? Quais as diferenças entre eles? Qual na minha opinião vai ser o melhor? Então gurizada, essas são várias questões aí Desses dois jogos de futebol Dessa nova e penúltima geração Então eu vou estar trazendo aí pra vocês as principais novidades em ambos os jogos Então eu te lembrando aí que a FIFA 16 e PS 2016 já foi jogado e apresentado na E3 desse ano Na E3 o jogo de esporte que foi premiado foi o Pro Evolution Soccer 2016 Eu já vou falar pra vocês quais são as novidades de ambos, que vocês já devem saber Mas eu vou estar juntando aqui nesse vídeo todas E botando uma balança entre quais são melhores Quais são mais evolucionais, digamos assim, evolutivas Porque tem algumas novidades que não são tão evolucionais Tem outras que são um pouco menos, um pouco mais Então vamos começar com ela Primeiramente a movimentação entre ambos os jogos O PS 2016, como também 2015 e todos os outros PS Tem uma jogabilidade mais travada, digamos assim Que é o que fez o pessoal migrar pro FIFA Digamos que foi em 2011, 2012 e por aí Por quê? Porque o PS, ele se trata de uma... Desde o princípio, era tratado como um jogo de arcade Um jogo mais pra diversão, no caso nada Pra simular a realidade Mas o PS, ao longo dos anos, foi tratando trazer um pouco do simulador Pra sua franquia Tanto que no 2015 já deu uma melhorada nisso Mas muita gente ainda não curtiu E provavelmente no 2016 não vai mudar tanto assim Os jogadores já não vão ser tão robóticos Porque eles vão ter uma movimentação melhor Vão fazer mais passes, vão fazer mais dribles De maneiras diferentes Então isso aí vai melhorar bastante E o FIFA 16 Que é um jogo mais simulador e tal No FIFA 15 ainda tinha um problema na jogabilidade deles A movimentação deles era muito rápida, digamos assim Parecia que eles estavam de patins Que eles meio que deslizavam no campo E isso também foi corrigido Como foi mostrado na gameplay nessa E3 desse ano Então nesse ponto Acredito que o FIFA vai ter uma melhor jogabilidade Ainda uma movimentação melhor Mas não que o PS Vai ter uma movimentação ruim Pra quem gosta da jogabilidade do PS Acredito que vai ser uma evolução muito grande E nada também que vá fazer Tu não gostar mais do PS Ou a pessoa que gosta do PS Vai ser uma movimentação Que vai dar continuidade no caso Essa movimentação vai dar continuidade Aquela que era do 2015 Ainda não vai ser como um simulador Como do FIFA Que vai ser mais solto Mais deslizante em campo Digamos assim Mas vai ser uma jogabilidade ainda Parecida com a de 2015 E dos anos anteriores Que eu particularmente Prefiro bastante Prefiro né Entre o FIFA e o PS A jogabilidade do PS Os gráficos gurizada Desde sempre né O PS tá na frente nos gráficos Mesmo que alguém aí Comente e fale O PS ainda tá na frente nos gráficos Por quê? Porque o PS Ele sempre Pode ser o FIFA Tá focando mais na jogabilidade O PS tá sempre focando lá No gráfico do jogo Usa A engine Fox Engine Que é uma engine muito boa E que tá sendo bem aproveitada Nesse PS 2016 Como vocês já viram E os gráficos né Que eu já mostrei aqui nos vídeos O PS 2016 tá com um gráfico fantástico Tá cada vez mais trabalhando nos detalhes O FIFA já melhorou também Nesse 16 o gráfico Mas ainda não chega perto Dos gráficos do PS 2016 Em termos de novidades Digamos assim Em termos de inovação Qual que se sobressaiu Digamos assim Que tá aparelho Por quê? Porque o FIFA trouxe um modo Que não é comum Ter em futebol No videogame né Que é o modo do futebol feminino Vai ter as seleções Femininas de futebol Isso é maravilhoso cara Porque Muita gente acompanha Futebol feminino E nunca fizeram um jogo pra isso E o FIFA E o FIFA Ao invés de fazer um jogo Sozinho Solitário Individual Pra esse Pra esse futebol feminino Resolveu trazer pro próprio FIFA 16 Colocar junto ali O modo exclusivo Do futebol feminino Isso é uma novidade muito boa Já no PS As novidades são diferentes Tem nenhum modo novo A princípio Mas as novidades Mais relevantes É Que vai ter Como comemorar De um jeito personalizado Como já tem no FIFA Quando tu faz um gol Tu vai lá e escolhe um botão E ele vai comemorar Da maneira que você escolher Vai ter uns controles Mais técnicos Digamos assim No PS Vai ter mais Acredito que esses controles técnicos Serão para dribles Estilo de chute Diferentes E de passes Então isso aí Vai deixar com O PS Com uma jogabilidade melhor Também Digamos assim Porque vai ter mais opções Pra fazer aquela jogada bonita Uma finalização Perfeita Um cruzamento Ou um passe De efeito Então Nesse quesito aí Eu acho que dá um empate Entre o FIFA e o PS Porque o FIFA Trouxe uma novidade muito Muito boa E muito Surpresa Surpreendente Pra todos nós E o PS Aí trouxe umas Novidades Nem tanto Novidades Mas Mais uma evolução Pro futebol do PS Mas que é muito interessante Para os fãs De Pro Evolution Soccer Os goleiros Ambos os goleiros Foram modificados Ambos vão fazer Defesas Melhores A inteligência artificial Melhorou muito Entre ambas Ambas franquias Tanto o FIFA Quanto O PS Então Vai ter melhorias Muito Boas Nesses quesitos De defesa Inteligência artificial Tanto nos goleiros Quanto no zagueiro Quando você não tiver Com a bola Então Isso é muito bom Muito interessante Gostei bastante Dessa novidade E que espero Que Realmente Tenha Essa mudança Porque a inteligência artificial De ambos São muito Toscas No 2015 Então Esperamos Que isso tenha sido Corrigido Mesmo Times brasileiros Que todo mundo Aí Tá Curioso Para saber Tanto no FIFA 16 Quanto no PES 2016 Então Guizado O PES Eles estão falando Que vai ser anunciado Em agosto Na Gamescom O brasileirão E que vai ser Completinho Com todo O brasileirão Mas estão ainda resolvendo Questão de licenças E tudo mais Mas Tem tudo Para ser melhor Que o de 2015 É o que Prometeram Lá os presidentes Da Konami Então Esperamos Um baita De um De um Do brasileirão Esse ano Com os jogadores Uniformes E tudo licenciado Como foi diferente Do ano passado Que só tinha Os uniformes Mesmo Os clubes ali Com os jogadores Tudo Parecidos Digamos assim Os nomes Nada a ver E os rostos Dos jogadores Parecidos E o FIFA 16 Não prometeu nada Ainda Do brasileirão Mas A princípio Eles estão em negociações Para conseguir a licença Dos times Então A gente espera Que o FIFA realmente consiga Que dois jogos Consigam Trazer a licença E trazer o brasileirão Tudo licenciado Eu sei que No PES É mais difícil Conseguir O da Liga Inglesa Mas Tendo o brasileirão Já está ótimo Porque a Liga Inglesa Dá para se virar Porque os jogadores São tudo certo O problema São os emblemas E os logos Mas O mais importante É ter os jogadores Certinho Tudo com habilidade Face E nomes corretos Então Gurizada Colocando os dois Na balança Na minha opinião O PES Ele sobressai Porque me mostrou Mais novidades Me mostrou mais evolução Quanto a jogo Então Eu acredito Realmente Que o PES Esse ano Vai ter uma evolução Muito grande Vai estar melhor Que o FIFA Eu Vou comprar os dois Como comprei ano passado Vou comprar esse ano De novo Os dois Vou jogar os dois Vou trazer a demo Dos dois Vou jogar Quando lançar Os dois Para vocês verem Aí Realmente Se tudo que eu falei Hoje Nesse mês de julho Se realmente Vai acontecer Lá em setembro Quando for lançado Ambos jogos Esperamos Que em agosto Que eu lanci a demo Dê para ter Mais novidades Antes do lançamento Oficial Então Gurizada O vídeo Vai ficando por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado E deixem aquele like Porque ajuda Bastante E motiva Eu continuar Com esses vídeos De notícias De novidades Trazendo as demos E gameplays Do FIFA E do PES Então Deixe aquele like Que ajuda bastante Se tu não está inscrito Ainda no canal Te inscreve Que você não vai Perder nenhum vídeo Do canal Tanto quanto FIFA Quanto PES E quanto jogos de terror Que eu também gravo Então se inscreva aí Deixe aquele like E passe Nas redes sociais Que estão aí Passando aí na tela Aqui na Da descrição Tem todos os links Dos grupos também Então é isso aí Gurizada Nos vemos no próximo vídeo Um abraço E Falou